As coisas unânimes que as pessoas fazem, e que acabam deixando a comida com gosto ruim, são três situações. A primeira, a pessoa compra a mistura, a carne, o frango, o açougue, por exemplo, chega em casa, deixa muito tempo fora da geladeira, ou então, quando vai fazer, no dia que vai fazer, deixa descongelando na pia, numa bacia com água, ou ali ao relento mesmo. Segunda situação, aí a pessoa vai e cozinha essa comida, deixa lá em cima do fogão por horas, e aí depois vai, monta a marmitinha, coloca no congelador, beleza? Terceira situação, tira do congelador e deixa descongelando fora da geladeira, por horas. Ou então, leva na bolsa para o trabalho, e aí só vai comer meio dia, por exemplo. Todas essas situações que eu te relatei, tudo isso faz a comida ter contato com bactérias, e essas bactérias transformam o gosto da comida. Então, quando você deixa a comida por muito tempo fora da geladeira, o que acontece? Os fungos, bactérias e todo o resto, micro-organismos, atacam essa comida. E isso faz ela estragar. Então, a situação, por exemplo, a pessoa deixou a carne lá, horas fora da geladeira, aí ela vai cozinhar, essa carne já está estragada, só que ela não sabe. Ela vai cozinhar, congela. Aí, quando ela descongelar, ela vai descobrir que está estragada, só que ela não sabia antes. E aí, ela acha que o problema foi que ela congelou a carne. Ah, eu fiz comida para a semana, congelei, ficou horrível. Mas o problema começou lá, quando ela comprou. Esse é um dos maiores fatores que faz a comida congelada ficar ruim. Não é o congelamento em si, e sim como a pessoa congela e descongela as coisas. Então, é o que eu falo. Se você seguir as técnicas certinhas, que são bem simples de colocar em prática, a sua comida vai ficar boa. Só que tem muita gente que não sabe disso, e acaba cometendo esses erros que eu estou te contando aqui. Quem é aluna do curso completo sabe que lá a gente tem um módulo só sobre congelar e descongelar do jeito certo. Porque é aí que é o pulo do gato, sabe? Se você pula etapas, por exemplo, ou faz de uma forma que não deve ser feita, já era. Você vai estragar um quilo de carne, dois quilos de carne. E aí, tem gente que fala assim, ai, Tama, então eu tenho medo, né, de fazer errado. É só você seguir o que precisa ser feito. Ponto final. E é muito mais simples do que você imagina. Então, se você quer aprender a cozinhar para a semana e a comida ficar gostosa, quer aprender todas as técnicas e colocar em prática aí para aliviar a sua rotina, clica no link que tem aqui no meu perfil. Me chama no WhatsApp, que a gente conversa por lá sobre o método.